E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês uma dica muito legal para quem é um youtuber e quer saber exatamente quantos inscritos está ganhando por minuto, enfim, por hora. Existem alguns sites que te mostram em tempo real as inscrições que você está ganhando. Isso aqui é muito legal para você saber várias coisas, por exemplo, em que momento do dia eu mais recebo inscrições, durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, então você pode deixar essa página aberta e ir monitorando. Além disso, serve para várias outras coisas, para ver se o seu canal teve um crescimento legal naquele dia ou não, enfim. Então existem vários sites, eu vou mostrar dois para vocês, o primeiro é isso daqui, o LiveCons, eu estou usando aqui, desculpa, eu abri a página aqui do Tecnodia, então atualmente está com 300.053, inclusive chegou hoje a 300.000, muito obrigado a você que acompanha o canal. Então ele me mostra aqui em tempo real. Se eu vir aqui na página inicial o que vai acontecer, ele vai abrir aqui esse canal aqui, então você clica aqui no nome do canal e aqui você digita o nome do canal que você quiser. Então vou digitar aqui meu outro canal, Tecnodia Droid, e ele vai me mostrar aqui em tempo real as inscrições do outro canal, tá? Muito legal, muito útil. Então está aqui, ó, 300.054, beleza. O outro site é no Social Blade, você entra no Social Blade do seu canal, socialblade.com.br, youtube.user.br, o nome do seu canal, no caso Tecnodia. E aqui vai ter essa opção, Live, tá? Vou clicar aqui e aqui ele também vai mostrar em tempo real as inscrições. Então tá, ó, 300.052 inscritos, se eu vir aqui, 300.055. Aqui tá meio atrasado, mas agora já sincronizou com outro site. Então, 300.055, 300.055. Então é isso, dois sites que te mostram em tempo real quantos inscritos você está ganhando, realmente uma função, uma ferramenta que te ajuda, tá? Com certeza, quem é youtuber, é legal saber, conhecer as ferramentas para ir monitorando o canal. Tá bom? Então os links vão estar na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.